Caralho, já arrumei vários, isso aí não tem como, porque... Você lembra algum que você não contou? Hã? Você lembra algum que você não contou? Ah, tem, tem vários aí, tem vários. Vários. Aqui perguntava a sua primeira troca de tiro no tático. A minha primeira troca de tiro? Não, mas depois, lembra da folga que vira mais. Cara, aquela coisa da gente frequentar, né? Os locais e tal. Então o que a gente fazia? Geralmente se reunia, vamos num posto de gasolina, né? E aí a gente vai tomar nossa cerveja. Um bar do Jabá, de um amigo, mas numa área central e tal. Eu não esqueço uma vez, nós estamos todos tomando nossa cerveja. Mas tinha uns 12 a 14 polícia. Nossa. Todos sentados, tomando cerveja, batendo papo, dando risada, falando mentira, caralho. Aí beleza. Entrou três caras. Quem da época vai lembrar disso aí? Entrou três caras e pediu um caldo de mocotó. Aí o cara veio com o caldo de mocotó. Puta, maravilhoso o caldo de mocotó dos caras. Aí o cara falou pro garçom. Pois não, o mocotó tá frio. Aí o cara falou, como tá frio? Acabei de tirar agora, tá no fogo. Espera aí, pra mim tá frio essa merda. Porque eu não vou pagar. Aí começou a discutir com o cara. E nós estamos ali, né? Só que nós já tínhamos tomado um engradado, não um engradado de cerveja. Isso já era duas e meia da manhã. E aquilo foi subindo, cara. Aí eu tava sentado, tinha um polícia na ponta. Só ouvindo. Aí o cara... O cara... Polícia, mano, eu vou dar uma sapatada nesse cara. Já tava ficando com raiva já, né, meu? Deixa quieto, deixa quieto. Aí o cara foi lá, coitado. Pegou um outro caldo. Trouxe o caldo. Aí o cara começou a tomar o caldo falando. É, porque você é um bosta. E ele era negrão, o cara que tava servindo. Aí a hora que ele falou pro cara, você é um preto nojento. Cara, o polícia tava sentado na ponta. Falou, o caldo tá frio, senhor? Aí o cara falou, tá. Ele falou, então tome. Véio, mas... Na cara. Na cara, aquele pote de barro que o caldo escorreu. Aí, já começou. Porque os outros dois quis crescer. Mas não ficou uma cadeira em pé, senhor. Nossa. Mas tomou um pau. Mas um pau. Os três apanharam. Pagamos a conta com o dinheiro deles. Só vai pagar a conta. Pagaram a conta. Quebramos os caras. Metemos os caras pra fora. Beleza. Aí voltamos pra dentro todo bilhão, né? Todo mundo lá, né? Sentamos. Aí o cara veio falar, de uma forma, o cara lá é ladrão, velho. Por isso que eu nem falei nada. Porque o cara lá é bambambam. Aí não farina e tal. Ah é, bambambam no farina. Beleza. Deixa ele. Aí tomamos cerveja do mesmo jeito. Continuamos a nossa vida do mesmo jeito. Não mudou nada. Não mudou nada. A barca... Tinha três barcas de serviço. O cara descendo a rua principal. Uma barca. No patrozinho. Quem para um cadete... Trinta metros antes do QCH... Pra atirar em nós. Os vagabundos. Só que aí já estavam em quatro. Puta que pariu, mano. Olha... Aí a barca tava descendo. Aí os caras descendo no sapatinho e começaram a vir a pé. O QCH de esquina, né? Aquelas... Vocês não tinham ganhado os caras? Não. Não tinha ganhado, não. Aí a barca começa a escutar. Ah, meu. Aí já foi todo mundo pra baixo da mesa, né, meu? Vira a mesa o caralho. Saca a revólver, vai pra fora. Não, os caras devem ir de cara com a barca, irmão. Puta, os caras que iam trocar com vocês. Deu de cara com a barca. Então eles dão os quatro pro saco. Caralho, irmão. Não morreu dois dias depois. Foi os quatro pro saco. Ali, daquele dia, a gente trocou a ideia até depois. Depois que acabou tudo e tal. A gente até trocou a ideia e falou, tá vendo? A gente podia tá vacinando, a gente não acredita. Os caras iam caçar nós cagando. Quatro caras, quatro armas. Alguém aqui dentro ia morrer. Exatamente. Deus pôs a mão. A barca tava descendo. Puta, que livramento, irmão. A viatura tava descendo. E teve um... Senão vocês iam se... Nós íamos se fuder. E aí a gente começou a mudar o modo de a gente se reunir e onde se reunir. Entendeu? Essa foi uma delas. Caralho, tem outra? Eu bati muito, hein?